Uma fábrica que trabalha produzindo livros possui gastos fixos de 300 reais mais o custo de 6 reais por livro produzido. Sabendo-se que cada unidade será vendida a 10 reais, qual o número mínimo de exemplares que deverão ser vendidos para que o valor arrecadado supere os gastos? Então vamos lá. Eu posso chamar de X a quantidade de livros. Produzidos, vendidos, enfim. E aqui a gente tem um custo, certo? Um gasto. Então eu vou chamar aqui de gasto de X, ou seja, o valor gasto, né? Que eu vou gastar em função da quantidade de livros, vai ser 300 reais, que é o valor fixo, certo? Mais o custo de 6 reais por livro. Então se eu produzo um livro, eu vou produzir 1 vezes X. Se eu produzo dois livros, eu vou gastar 2 vezes X. Se eu produzo 3, vai ser 3 vezes 6. Eu falei X, né? Eu acho que eu falei X. Então se eu produzo um, vai ser 1 vezes 6. Se eu produzo dois, 2 vezes 6. Se eu produzo três livros, 3 vezes 6. Se eu produzo X livros, X vezes 6. Que normalmente a gente escreve com o 6 na frente. Então 6X. Certo? Então essa é a nossa fórmula para os gastos, né? Quanto que eu gasto para produzir X livros. Agora, quanto que eu ganho vendendo? Eu ganho o boteco de lucro, em função também de X, igual a 10 reais por livro, né? Ou seja, 10 vezes X. Se eu vendo 1, 10 vezes 1. Se eu vendo 2, 10 vezes 2. Se eu vendo 3, 10 vezes 3. Se eu vendo X, 10 vezes X. Então essa é a minha fórmula para o lucro. Agora ele quer saber o número mínimo de exemplares que deverão ser vendidos para que o valor arrecadado supere os gastos. Então o que ele quer em outras palavras? Ele quer que o lucro seja maior do que os gastos. Simples assim. Então eu vou pegar aqui o 10X. Ele tem que ser maior do que os gastos, que é 300 mais 6X. Resolva essa inequação. Eu tenho a resposta aí dos livros mínimos, tá? Vou passar o 6X para a esquerda. Então vem 10X menos 6X maior que 300. 10 menos 6, 4X. E aí esse 4 vai dividindo, né? 300 dividido por 4. Quanto é 300 dividido por 4? Vai dar 7, que é 28. Sobram 2. 20 por 4 vai dar 5. Ou seja, o X tem que ser maior que 75. Maior que 75 é de 76 para cima. Então o valor mínimo é 76, letra E de equação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí